Provo Lema Era domingo e estava no cubico a relaxar com uma vitola No meu ambiente Com toda a família reunida como um dos costumes da banda Ai, de repente, celular toca, a mulher vai atender Uma mensagem que dizia, querido quero te ver Uma pequena que mal conheço vai me estragar o lar Aqueceu, panelas do ar Mulheres da xinguilária Não tenho nada com ela, filha Só lhe dei boleia Ficou com o meu contato Te juro, não tenho nada com ela, filha Só lhe dei boleia Ficou com o meu contato Ficou com o meu contato Telemoveu Hoje em dia É motivo de problema Ai, ai, ai Minha mulher Não fica brava Eu sou embora inocente Não fiz nada Não fiz nada O problema te persegue, mano Ai, ai, ai Meu amor, desculpa Mas hoje em dia Essas pequenas estão atrevidas Ai, ai, ai Amor, desculpa Hoje em dia Essas miúdas não vêem causa Eu ainda pedi, meu Deus Que nunca não me liga mais Tás a me trazer pro mulher, vem cá Mas elas Não querem saber Ai, ai, ai Não me liga mais Vou ligar Tenho mulher Não quero saber Não esquece sou eu Nem pensar Não debater Nem sonhar Ai, não me for na margem Vou ligar Tenho mulher Não quero saber Não te tungare Nem pensar Não deixa pare Nem sonhar Te juro Não tenho nada Com ela Filha Solitei boleia Ficou com meu contato Ai, te juro Não tenho nada Com ela Amor Solitei boleia Ficou com meu contato Te juro Não tenho nada Com ela Filha Solitei boleia Ficou com meu contato Ai, te juro Não tenho nada Com ela Amor Solitei boleia Filha Filha Ficou com meu contato Te juro Não tenho nada Com ela Obrigado.